Então vamos para mais um videozinho de PVP, nesse vídeo a gente vai fazer o potencial máximo do Kano, isso mesmo, uma build voltada para o Kano. Obviamente vamos ter aqui também o Death Terus, né, para ser um dano adicional também, mas qual que é a estratégia que eu gostaria de compartilhar com vocês? Death Terus acelera o Doku, o Doku vai buffar o Kano, o Kano meu que já está despertado, o Kano que é um personagem que está muito AP. Se vocês viram o vídeo da análise do Oneiros e a análise do OdiseuCR lá no servidor chinês, eu vou deixar até os dois vídeos nos cards, ele está aparecendo assim, mais que Thanatos, Thanatos está em queda, finalmente Oneiros e Kano pegaram o lugar do Thanatos, pelo menos lá no servidor chinês, né, no global ainda não dá para a gente saber, porque muitos jogadores ainda não tem um Kano despertado, obviamente, mas o Kano ele está muito AP mesmo. Então tem essa hora aqui para dar uma curadinha de boa, tem o Shun para proteger, né, o Death Terus que só joga com o Death Terus com o Shun Divino, tem o Shun MM para dar uma proteção adicional também. Depois o Doku, ele pode começar a buffar o Death Terus, dependendo aí da ordem da fila e tal, beleza? E eu espero que eu não tenha alguém para alterar do inimigo, tipo o Kano Divino, um Shurio Divino com o Death Terus, porque aí eu teria que dar prioridade a isso. E outro detalhe também, como eu vou ter muita energia, tipo na rodada 3, e o Kano começa a gerar energia, o duplo turno do Shun já vai dar para dar duplo ataque do Kano e ainda sobrar energia para mim essa ouro e continuar ativando as energias. Então, ó, tá lindo, tá lindo, tá lindo, vamos ver se eu faço aqui duas gameplays para vocês aqui no DG, né, das minhas 3 diárias. E eu espero que vocês curtam esse combo, curtam essa vibe desse time também, se você não tiver o Death Terus, óbvio, dá para usar o Wish e você também pode usar a build lenta do Kano com o Doku com o Build Speed para anular o Death Terus ou o Wish se você não quiser para tentar o combo. O combo, na verdade, é mais o Shun M.M., Dorco Divino e o Kano de Gêmeos. É esse tri aí que é o Kano, explosão, o que é acima de galáxia? Eu não sei o que é acima de galáxia. Então vamos cancelar aqui então um Shun, que incomoda o demônio também, e vamos cancelar a Juni também. Ah, sério, velho, que eu estou no Platinum pegando vaquinha, jogo imbecil. É que eu estava testando os times de Guilty, só foi derrota o time de Guilty com a Marechal. Mas a gente vai, vamos ver, né, se o cara vai usar esse time ou não. Beleza, ele está com o time de Comandante Pandora. Aí eu tenho que quebrar a perna do cara acelerando a Comandante, né, cara. Vantagem do Kano, já quebrou um pouquinho aí do combo total aqui. Mas vamos ver, o lance é que a gente tem que vencer, né, a gente vai poder usar o combo do Shun. E depois a gente, a gente tenta ir na próxima luta então. É assim que a gente faz com o Camaraychal. Desse jeito, a gente esconde ele aqui, ó. Porque o cara vai dar ataque nela. Nele, né. Olha o dano que já causei ali no Dante de Dragão, cara. Que que é isso, velho? Que que é isso? E ainda vou ter mais um ataque ainda. É, ele vai usar o Ogseus. É, ficou complicado que na próxima rodada ele consegue... Anular o game, mas o meu Kano vai jogar primeiro que a Comandante dele, né. Então isso aí já ficou uma vantagem pra mim também. Então beleza, por enquanto tá susto. A gente vai, por enquanto, usar o combo do Kano com o Shun por hora, né. Eu acho que eu consigo rebentar. Aqui a gente vai colocar... Pra aumentar o dano dele, óbvio. É, ele não tem muitos contra-ataques. Eu tô pensando em colocar na Saori. O problema é que vai ter o Mew ali, né, velho. Eu vou colocar aqui no Kano mesmo, porque o Mew vai focar meu Kano e o combo do Kano. Vamos lá. E o Death Theros vai ser o primeiro alvo do Borboletão, né. Assim que ele se transformar. Vamos ver como é que tá o UpSkill aqui do Ogseus. Tá legal. Cara, reviveu ali. Ah, ele gastou o revive, beleza. E temos o Shun Mew que incomoda bastante aqui na purificação, mas até que ele não tá purificando tão bem assim não, né. O Shun Mew flopadíssimo. É, ele curou um do Borboletão, né. Só consegui pegar uma super nova nele. Eu acho que ele não vai evoluir. Seria interessante eu focar essa ali no Borboletão também. Aí a Comandante Pandora já vai jogar e se ele usar a skill dele de fazer flagelo, vai flopar. Porque os meus dois estão invisíveis e o meu Kano vai dar kill. Ele escondeu? Eu não sei se ele escondeu. Se ele escondeu vai dar zica, né. Ah, ó, deu mole, deu mole, deu mole. Só vou dar meu ataque básico aqui. Gerar um de energia. E aqui eu já posso destruir ela. Já que se transformar meu Shun, ele só atirou minha corrente, né. E ainda, olha só, sobrou muita energia. Na próxima rodada eu ainda posso usar dois ataques, né, do Kano. Ó, deixa eu dar a proteção aqui pro Shun. E ele já vai começar a dar os ataques laterais na próxima rodada também, cara. É delicinha. Vão lá, o Defteros. Nossa, cinco de energia. Não vai rolar que eu tenho que dar duplo turno, né. O Mil é imune? Eu não sei se o Mil é imune. Deixa eu ver. Não, o Mil não é imune. É aqui. Como o meu Defteros vai falecer, o Shun já curou tudo ali. Então, vou fazer isso. Vamos dar o duplo turno. E ele que se vira pra... Tancar o Kano, né. O Kano do inimigo não é despertado. Como a gente pode ver. Não sobrou energia pro Mil, ótimo. Talvez ele não consiga eliminar o meu Defteros. O Defteros já vai dar um ataque em área pra recuperar as super novas aí em campo. O Mil aqui é o... O maior problema é o Mil. Obviamente, nessa habilidade não daria pra usar o Shun, mas o Shun é uma opção, né, galera. Calma aí. Porque você pode colocar um Xion, sei lá, uma Juni. Dá pra você fazer várias estratégias. Então, vou aqui, ó, no... O nosso amigo, já atacando todo mundo. O Shun ali na lateral também. Sobrou energia. Vai sobrar um de energia que seria pra minha Saori. Mas vai servir pro Shun também aqui. Então, vamos aqui no Kano. E ainda tem ainda as energias do Doku, né. É muita energia nesse time. Olha o dano, velho. Olha esse dano. Olha se esse combo não tá OP, galera. Olha se esse combo não tá OP, velho. O gerenciamento de energia aqui, a matemática do Ney, tá favorável, tá favorável. Podem comentar aí. Podem até, se quiser, se quiser, né, dar moral pro Ney. Deixar aquele like, né, com essa inspiração, caso você nunca testou. Tem que ter o Doku Divino, agora que eu lembrei, né. Doku Divino ou Kiki. Tem que ter. A Supernova some tudo, assim, né. Por isso que eu gosto de banir o Shun. Vamos colocar aqui no... Em você mesmo. Vou poder colocar no Shun, né, já que eu vou usar a corrente dele aqui, ó. Causou dano nenhum no Shun, assim. Ainda passamos aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô como se tivesse 12, 12 de energia por rodada. É 12 de energia extra do Kano. Ah, não, embora uma do Kano é anulada, né. Então seria 11 de energia. E na segunda ação eu vou ter a minha energia, né. Então vamos aqui no Ogseus. Porque ele tá com segredinho ali pra gente, então vamos lá nele. Ok, agora a gente finaliza ali o Orfeu. E aí a gente tem a primeira vitória, Izzy. Izzy pegando o Vaquinha. Aí, ó. Foi. Só esperar o nosso amiguinho desistir. E aí a gente vai para a próxima luta. Vamos lá, acelerar ele aqui. Ok, aí, ó. Pode ser até a dimensão. Quem quiser dar um pausa aí pra ver os detalhes, que eu vou pra próxima luta aqui. Não pode faltar um desconect, né, pra agilizar a gente subir de rank também. Cara, o cara banha o Kano, velho. Desse é imbecil. O vídeo é dele. Importável. Vamos usar um time mais roubado também. Inclusive, esse é o vídeo da minha Marechal Tudo 3, hein. Se vocês não viram, quiserem ver o vídeo da minha Marechal Tudo 3, o que eu achei ela da hora, dá uma colada. Ah, e mais um vídeo de PVPzinho, caso vocês queiram ver, com análise também, né. Lá já é uma espécie de review nesse vídeo. Depois de várias lutas, consegui finalmente uma oportunidade de jogar aqui. Então vamos lá, acelerando aqui o meu Shun. O Shun não é meu Doku. Shun. Viaja, não. Vamos dar nosso ataque em área aqui. E aqui o Shiryu vai arrebentar meu Death Terus, né. Então, isso aí complica. Mas vamos ver o que acontece aqui. E aí, já vamos aqui no cano do nosso amiguinho. Que tá com cura, redutor de dano. Então o negócio aqui tá punk pro meu cano, né. Rufado. Mas aí, pelo menos o redutor de dano dele do Shun já foi embora. Tem que tomar cuidado com o Sukiyo, né. A área tá de tapinha, né, cara. Tapinha vai encher o rato de saco. Beleza, pelo menos com o meu Shun aqui eu já consigo proteger o meu Death Terus. Ele já vai começar a dar vários ataques em área. Não tô querendo esconder agora ninguém, né. Eu acho que o Sukiyo não vai conseguir causar dano em ninguém. Vamos ver, né. Beleza, acho que ele vai tancar. Já faltou só um ataque em área ali também. Aí depois eu tento esconder a Saoro e a Saoro vai falecer. Beleza, deu pra esconder aqui. Escondemos a moça e passamos aí para o nosso canal. Agora vai tomar um ataque em área. Vai ajudar a tancar aí o meu Shun, né. Só que o Shun usaria ele... É, dá pra usar ele na rodada 2 nesse combo. O duplo turno pelo menos aqui vai agilizar. Ah, o problema é que tem um Shun MM. Pô, é muito Shun MM. Quebra as pernas do Death Terus. Eu tinha... É, não dá pra danir o Death Terus nessa situação. Mas vamos lá. Vamos buffar o Death Terus aqui. Dá pra buffar o Shun se você quiser também, tá. Aqui é mais pra... Vamos tentar anular aqui a... Será que a gente consegue dar kill na... Nela? Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir dar kill. É, vai dar não, viu. Tá bom lá. Vamos tentando, né. Vamos ver. Eu tô buffado, ó. Fui buffado, ó. A sério, velho. O jogo ladrão, cara. Que jogo ladrão. Muito ladrão esse jogo. Aí ela vai voltar a curar. Porque o jogo é ladrão. Faltou ali tirar... Tá de mundo inferior, tá de Lanova, né. A GB já flow, meu, né, velho. Então a gente já vai conseguir proteger aqui o Shun. Aí eu escolho do ataque do Death Terus ou do ataque do... Corrente do Shun, né. Mas acho que eu vou optar pelo ataque do Shun mesmo. Que vai causar muito mais dano. Aqui eu posso quebrar as pernas dele também, ó. Acelerar o Shun dele. Pra ele dar duplo turno pro Sukiô novamente. Não, mas eu tenho que usar esse skill aqui. Por aí ele fica com duas Supernova em todo mundo. Então vamos lá. Deixa o Shun aí pra outro momento. Ele vai dar duplo turno, né. Então a gente vai ficar dando várias Supernovas aí. Mais rápido. O problema agora é o Sukiô. Se ele usar skill 2 do Sukiô vai... Rebentar. Só vamos causar um daninho aqui, ó. Beleza. Ah, ele foi no ataque básico mesmo. Vai cair o... É, não vai tancar não, vai tancar não. O Death Terus vai falecer pelo... Shiryu, né. Ah, ele quebrou as pernas demais, né. Então vamos fazer o combinho do duplo cano agora, né. O... O bom que com o cano, os falecidos também ajudam, né. A gente a causar mais dano. O Death Terus já vai usar uma erupção aqui. Mas eu acho que o Shiryu vai... Vai dar uma kill nele cabulosa. Porque é muito contra-ataque que ele vai tomar. Até que ele tancou, cara. Ele tancou. Tancou, mas não tancou. É tipo isso. Tanque não tanca. Agora eu tô com o meu... Carinho no máximo. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí vamos só bufar o... Primeiro hit dele. Consegui eliminar o Shiryu. Junto com o Sukiyo. Vamos lá. Ainda tá o Shiryu indo de brinde, ó. Um já foi. Vamos de novo. Cadê o dano? Foi. Olha esse dano, né. Porque o fantasma, ele é bufado também, né. Sobrou um gain de energia. Então sobrou um pra Saori. Sobrou um pro Shiryu. Um M&M aqui. O cano do cara não é despertado, né. Pra minha alegria. Ele vai ter que gastar a vez da... Dar tempo pra ativar o plano. Ou ele vai resetar alguém que não tem muitas opções pra reset, né. A cura do meu Shun também já tá bufada. A cura da minha Saori tá bufada. Por causa do meu cano. Super bufado, né. Nossa, tá show, cara. A próxima vez aí, a gente... O cara até perdeu aí a graça de jogar. Deixou no automático. 42 mil que minha Saori tá curando. Lá, ele foi lá em cima. Não conseguiu causar muito dano. Vamos tirar a visibilidade aqui. Ah, e ele desistiu de jogar, né, galera. Desistiu de jogar, paga o pau. Mas a gente vai vencer aqui, então. Mesmo assim. A gente vai usar o ataque em área mesmo do... O cano não, a gente vai usar o ataque em área. A gente vai usar esse ataque aqui do Doku. Só pra nerfar a cura do cara e tal, né. Porque o Shun, ele cura conforme o ataque cósmico. Então a gente vai nerfar a cura do Shun com o Doku. E a gente vai usar o 5 de energia mesmo. Ó, ainda acabou que ficou como se fosse de graça, né. E vai causar dano na Artemis ali no... No Shion. Já virou lenda. A vira lenda poderia ter ido no Shion, né. Mas não, não quis. Olha esse dano, cara. Ele é muito... Fica muito cabuloso, cara. Fica muito cabuloso. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo do meu combinho de cano. Pra vocês verem como... Que ele tá... É um combo que eu acho que tá bem forte. Shun MM, Doku Divino e cano com... Tem que dar o cano despertado pra ter essa geração de energia absurda aí que vocês estão vendo aqui. E aí, fi, é só mitagem que os meus personagens fazem. Então vai comentando aí se você tem algum outro combo do cano. Ou já trouxe o combo do cano com o Shun Divino aqui também. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cargos mais um videozinho aí de PVP, beleza? Pra... Que agora o cano é hype, galera. O cano é hype. O cano é meta lá no chinês, como vocês vão ver ou já viram lá no vídeo do Oneiros e também do Odisseus. O cano tá, sim, de lindo. E é meu atacante favorito. Esse aqui é um dos times que eu tô mais gostando de utilizar com ele. Vou ficando por aqui. Mais uma vitória. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto